Olá pessoal, eu sou Verônica Reis e a partir de hoje iniciarei uma série de vídeos sobre como fazer os diversos vistos para residente em Panamá, seja residente permanente, residente temporal e não residente. E como essas informações são bem técnicas, escolhi este formato de vídeo para não deixar passar nenhum detalhe importante sobre os procedimentos necessários. E se você quiser saber mais informações sobre morar em Panamá, se inscreva em nosso canal para acompanhar os futuros vídeos. E querendo aprender como ganhar em dólar morando em Panamá ou em qualquer lugar do mundo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos começar falando sobre o visto para residente permanente, que no total possuem seis classes de vistos. Razões econômicas, políticas especiais, trabalhistas, demográficas, leis especiais e religiosas. Vamos iniciar falando dos vistos que estão dentro da classe leis especiais. Começando por um dos vistos mais requisitados, o visto de países específicos, mais conhecido popularmente como visto de países amigos. Autorização de residência provisória para estrangeiros nacionais de países específicos que mantém relações amistosas, profissional e investimento econômico com a República do Panamá. Artigo 3. O Serviço Nacional de Imigração pode conceder autorização de residência provisória pelo prazo de dois anos para aquelas pessoas que solicitarem a subcategoria residente permanente, como estrangeiros de países específicos que mantém relações amistosas, profissionais, econômicas de investimento na República do Panamá, a fim de realizar atividades econômicas profissionais de acordo com o disposto nesse decreto executivo. Item 1. Poder e requerimento com assinatura. A procuração deve conter o nome e a nacionalidade do país do requerente. Item 2. Três fotografias. Item 3. Cópia devidamente autenticada do passaporte. Item 4. Certificado de registro criminal. Item 5. Certificado sanitário. Item 6. Cheque visado de 250 dólares a favor do Tesouro Nacional. Item 7. Cheque visado de 800 dólares a favor do Serviço Nacional de Imigração. Item 8. Formulário de declaração de histórico pessoal. Vamos falar agora do que você precisaria se fosse para vir por motivos de trabalho. Item 1. Documento de trabalho em papel timbrado da empresa assinada pelo representante legal da empresa, informando o cargo e salário e distribuição com assinatura. Item 2. Certificado de registro público do Panamá da empresa empregadora. Item 3. Cópia do aviso de funcionamento da empresa empregadora. Em caso não haja nenhum registro, deve fornecer a justificativa conforme estabelecido pela Lei 5 de 2017, com declaração assinada. Item 4. Cópia da procuração e pedido da autorização assinado e apresentado ao Mitradel pelo representante legal e requerente. Seu motivo não é nenhum das opções acima? Ah, você quer fazer investimento em imóvel? Você precisará arder. Item 1. Certidão de registro público do Panamá que comprova a titularidade do bens imóveis na qualidade pessoal do requerente de uma sociedade legal em que o requerente é o beneficiário final das ações ou fundador e beneficiário final de fundação de interesse privado com o valor mínimo de 200 mil dólares. A operação de aquisição de bens imóveis pode ser financiado através de um banco local. E se você quiser o visto por motivo de depósito a prazo fixo, esses são os requisitos. Item 1. Certificado de banco de licença geral que opera em território nacional em que a existência do depósito a prazo no valor de 200 mil que está em livre de ônus. E se você ainda não compreendeu o que significa livre de ônus, saiba que este termo quer dizer que não existe nenhum tipo de impedimento para que uma operação possa ser realizada e tem que estar no prazo válido por três anos. Este investimento pode ser feito a título pessoal por requerente, por pessoa coletiva, em que o requerente seja a pessoa, beneficiário final, natural das ações, contribuições ou cota social da sociedade ou fundador e beneficiário final de uma fundação de interesse privado. E no caso de dependente deverá apresentar item 1 documento do residente ou nacional, item 2 comprovante de parentesco, certidão de casamento do cônjuge ou certidão de nascimento dos filhos ou certidão judicial de tutela ou cuidado e educação conforme o caso. Item 3. O requerente maior de idade e menor de 25 anos deve contribuir com certificação de um centro educacional que credencia sua condição de estudante em tempo integral em uma base regular e declaração de solteiro. Item 4. Prova de que o residente tem solvência econômica suficiente, não entendeu o que é solvência econômica? É a capacidade de cobrir todas as despesas que um ser humano gera, pode ser exigida para diferentes procedimentos como entrar em um país como turista, obter um visto, solicitar um empréstimo no banco, entre outros. ele, o residente, pode provar a referida solvência por uma das seguintes formas. Item 1. Cópia da declaração de renda e deve atingir a renda mínima de mil balboas por mês, mas 100 balboas adicionais por dependente. Não sabe o que significa balboa? O único balboa que você conhece é o rock balboa? Não, não é dele que estou falando. A moeda oficial do Panamá é a balboa, porém são os dólares americanos que circulam pelas ruas do país. Como a balboa só existe na forma de moeda, as notas utilizadas são as de dólar. Item 2. Carta de trabalho atualizada com o respectivo talão de cheque ou arquivo de fundo, segurança social e uma cópia de autorização do trabalho. Lembrando que você deve sentar com um advogado panameño de confiança para decidir qual é o melhor visto para o seu caso. Ah, e não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que acharam do vídeo. Adoro receber o feedback de vocês. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.